MÚSICA De segunda a sexta, seis da tarde, no Viva. Como toda... Isabela quer vingança. Você não sabe o que você está se metendo, viu? Você é aquela cozinheira. A Isabela disse que vai ferrar a gente. E ela não estava blefando, não. Ela sabe muito bem que fui eu e a senhora que armamos aquilo tudo para ela. De segunda a sexta, quatro e quinze da tarde, a próxima vítima.